Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre cultivo e replante de oncídio, em vaso. Muita gente me pergunta aqui no canal, faz várias perguntas sobre que tipo de vaso eu devo replantar meu oncídio, qual substrato usar, pode ser em vaso plástico ou em vaso de barro, que dá certo, por que que o meu oncídio morre, apodrece as raízes e os burros, então nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho, tá bom pessoal? Respondendo a várias perguntas que as pessoas fazem aqui nos vídeos que eu tenho sobre oncídio, tá? Então gente, o oncídio você pode estar cultivando ele primeiramente no tronquinho, que é super assertivo, que é a forma que as orquídeas se desenvolvem na natureza, nas árvores, grudada nos troncos de árvore, então o tronquinho é super assertivo. Aí você também pode cultivar em vaso, né? Desde que você escolha um bom substrato, que seja drenante, né? Como a pedra brita, caco de telha, argila, isopor, pedra de rio, né? E o tipo de vaso também influencia. O vaso de barro, ele é bom por um motivo, ele vai secar um pouco mais rápido, vai chupar a água e as raízes vão secar mais rápido. Mas você também pode cultivar no de plástico, furando bem ele, né? Deixando ele com vários furos grandes pra ele arejar as raízes, tá bom? Então, é muito simples de cultivar em vaso. Graças a Deus eu tenho sucesso, né? Essa daqui, olha só gente, tamanho desse vaso aqui de oncídio. Ó, olha que lindo que ele tá. Super saudável, né? E está no vaso de barro, com pedra brita, isopor, um pouquinho também de pedra de rio e um pouquinho só de casca de pinos. Bem pouca, só pra ficar levemente hônico quando eu molhar, tá? Então, gente, é isso. Um bom substrato pra ele flore e colocar ele em um lugar bem claro, porque os oncídios gostam muito, né? De luz, né? Pra poder florescer, de raios de sol. Então, a orquídea, se você não colocar no sol, ela vai brotar, vai até se desenvolver, mas não vai florescer, tá bom? Então, gente, é isso, tá? É muito simples. Os bulbos apodrecem, gente. Se você plantar só na casca de pinos, molhar muito, né? O que vai acontecer? Vai umedecer muito aquele substrato, né? Sempre você vai estar regando e a orquídea vai acabar o quê? Apodrecendo os bulbos e morrendo as raízes, tá? Então, procure um substrato mais drenante, que você molhou, secou, molhou, secou. Não tem erro, você vai ter sucesso, tá? Sempre você vai estar molhando, ele vai estar hidratado e se desenvolver, tá bom, gente? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar plantando essa linda menina. Tá? Que é uma brácia, ela também é da família dos oncílios, olha só. Que linda. Toda, né? Cheia de broto, tá? Mas essa daqui, gente, ela é da minha irmã. Eu vou estar fazendo o replante aqui, mostrando pra vocês como faz, mas ela vai pra casa da minha irmã depois, tá bom? Ela é uma brácia, tá? Vou deixar a foto dela aqui pra vocês. É linda também, ó, ela tem raiz fina, tá vendo? Daqui eu cortei o excesso das raízes, porque estavam secas, né, daqui de baixo. Então, gente, eu vou estar plantando ela hoje nesse vaso aqui de barro, ó, todo furado, tá vendo? Ó, ele é todo furado, tá bom? Olha que lindo. A gente vai estar fazendo um replante. E de substrato, a sugestão que eu dou pra vocês é esse substrato, ó. Tá? Pedra brita, pedra de rio, tem aqui a unça. Um pouquinho de casca de pinos e carvão, bem pouco. E um pouquinho de esfagno, só pra dar uma leve umidade, tá bom, gente? Então, eu vou virar a câmera aqui e vamos dar início ao replante, tá bom, gente? Se gostar, já deixa aquele joinha. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então, eu vou virar a câmera. Pessoal, virei a câmera, tá? Agora vou estar iniciando o replante. Eu esqueci de mencionar, gente, pra drenar, você pode colocar isopor, tá? Ou argila expandida também, tá bom? Pra não ficar tão lúmido o fundo do vaso, tá? Então, vou colocar alguns pedacinhos de isopor, tá? Dentro do vasinho. A gente coloca aqui o isopor picadinho. Gente, tô com bastante placa de isopor e eu tô usando muito em replante. Até acabar pra não jogar no lixo, tá? Você coloca mais ou menos assim, ó, esse tanto aqui de isopor, né? No vaso, tá bom? Gente, é muito simples, tá? Não tem erro. E você já pode, tá? Acomodar, pessoal, a orquídea dentro do vaso, tá? Aqui, gente, ó, é a traseira dela, essa parte aqui, ó, que tá cortada, tá vendo? Ó. Então, essa parte aqui, aqui, ó, você tem como referência esse furinho aqui do vaso. Que aí dá certinho pra você pôr o gancho, né? Tá bom? E a traseira dela ficar encostada aqui, ó. Tá? Encostou aqui, gente, bem aqui no fundo do vaso, ó, você já vai ter todo esse espaço pra preencher com o substrato, tá? Então, você segura e já vai colocando o substrato aqui, ó. É muito fácil, pessoal. Tá vendo? Ó, vai ter entendo com o substrato. Colocando aqui, né, a quantia. E o bom, gente, desse substrato é que ele já vai deixando a orquídea firme, tá? Assentando aqui a orquídea. E fica bem bonito, né, gente? Ó, vai colocando o substrato. Tá? Vai virar aqui, ó. Vem aqui desse lado. Vai preenchendo aqui com o substrato. Gente, não tem erro. Você vai ter sucesso com certeza, tá? Ó. Vai colocando. Coloca aqui na traseira, ó. Também. E vai apertando. Tá vendo? É muito fácil, pessoal. Ó. A orquídea já está bem firme, ó. Tá? Depois, você pode passar o gancho, tá? E prender o bumbum. Se você quiser, pra dar mais firmeza. Mas aqui, gente, ela já está firme, ó. Não está balançando, tá? O próprio substrato já deu uma firmeza aqui pra orquídea. Tá? E a gente vem com um pouquinho de esfadron. Bem pouco, gente. Coloca aqui por cima. Tá? Pra dar aquela leve umidade. Tá? De início. Tá bom? Ó. Gente, tá pronto. Não tem segredo. É rápido, fácil. Tá? Ó. Bem pouquinho esfadron, gente. Aqui é uma... Bem levinho, ó. Tá vendo? E aqui ela vai ter espaço, pessoal. Pra crescer aqui pra frente, né? Tá vendo? Ó. Aqui pro lado. E quando ela entoncerar bastante, aí, né? Porque minha irmã comprou este vaso aqui, ó. Tá bom? Mas dependendo do tamanho da planta, você pode comprar até um vaso um pouquinho maior. Mas aqui já tem três dedos, ó. Pra crescer. Tá vendo? Os lados. Tá, gente? Então é isso, pessoal. Adubação. Você pode adubar com o adubo da sua preferência. Líquido, folhar, bocache, né? Aduba de liberação, né? Pega a sua preferência, tá bom? Coloca ela num local que pede bastante sol. Solzinho da manhã, sol da tarde, né? Nesse primeiro momento, não coloca ela direto no sol. Coloca num lugarzinho que pede o solzinho da manhã. E depois você pode pôr até, né? Num local que pede mais sol, mais horas. Isso vai fazer ela florescer. Tá bom, gente? Então eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Rega-se também, pessoal. Quando você perceber que tá seco, você já rega. Pode ser um dia sim, um dia não. Agora, se tiver muito calor, tempo seco, você pode jogar todo dia um pouquinho de água. Não tem problema, tá bom? Então eu vou tá virando a câmera e agradecer a todos vocês. Gente, olha só como ficou bem bonito, né? O replante. Eu gostei muito do resultado. Essa é uma arquídea muito linda. Ela vai ficar aqui uns dias até ela começar a enraizar. Depois eu mando pra casa da minha irmã. Tá bom? Mas eu achei que ficou bem legal, gente. Tá? Então é isso, pessoal. Tá bom? Regas de área, adubação, muita luz solar. Né? E aguardar minhas flores, né, pessoal? Dá super certo. Fica bem bonito. Quando florir, né? Você pode pôr dentro de casa, no vaso, né? Fica bem legal. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tenha tirado a dúvida de vocês, né? Pra um cílio em vaso, gente, prioridade. Um bom substrato. Bem drenante, né? Que você regue e a porta segue rapidamente. Tá bom? E não apodreça raiz nenhuma. Tá, gente? Então, muito obrigada a todos que assistiram. Se gostar, deixa aquele joia. Se não é inscrito, se inscreva. Seja muito bem bonito. Eu agradeço a cada um que tá inscrito aqui no canal. Que deixe seu comentário, tá? Tá sempre aqui, né? Prestigiando os vídeos, assistindo. Minha gratidão, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.